Bom pessoal, estamos de volta aqui com o último bloco do programa, analisando as mãos do aluno do Goiânia, o Rastamoni. Ele ficou de mandar uma história aí que aconteceu com ele. Mandar uma historinha assim, desses negócios de você que eu estava falando no último bloco, de se é para você fazer uma coisa diferente, para você fazer algo que você fique acostumado com aquilo e você saiba o que acontece. Então teve uma época que eu incorporei muita donkbet no meu jogo. Por quê? Porque eu não dava muita tribete. Como eu não dava muita tribete, por exemplo, o cara abria no botão ou dava call com o reidão, porque era uma época que só não tribetava tanto. Aí eu acertava o top pair, por exemplo, ao invés de eu dar check call e aí deixar o cara decidir se betava no turn, porque se você dá check call, aí se donkbet no turn, fica estranho. Sim. Eu saí aí eu donkbetando. E aí eu donkbetando sem donkbetando, não donkbetando, aconteceram duas coisas. A primeira, óbvio, é que o meu número de donkbet aumentou. Quem via a minha stat ia ver, pô, esse cara donkbeta bastante. Mas eu só donkbetava por valor, quase nunca eu fazia com o black. O que que acontecia quando eu donkbetava? O cara via, pô, o cara donkbetou um flop desse quando eu tô abrindo no botão. O cara meio que se sentia ofendido, só que o cara, pô, tá donkbetando quando eu abrir, vai tomar raise. E o que eu tomava de raise e de air era absurdo. Aí eu donkbetava call, aí turn, check, o cara bala, eu call, aí eu give it check, o cara check. Aí eu ia ver o cara tipo esse high, assim, entendeu? Uma parará dessa. E aí com o tempo, conforme eu fui donkbetando, eu fui ganhando experiência nessa situação. Então eu já sabia, quando eu donkbetava, o que que acontecia. Eu sabia as consequências de cada coisa. Então, às vezes, eu tinha um draw, e ao invés de eu dar check raise, tipo, dei call no blind, foi bem um flash draw lá com, sei lá, com um overcard. Ao invés de eu dar check raise, como eu dava antes, ou check call, às vezes, quando eu queria que o cara continuasse subdefando, eu donkbetava. Aí o cara voltava na minha cabeça, eu voltava de novo. E aí eu ganhava um pote, sem showdown, um pote grande. E se caso tomasse call, ele tinha que estar de boa, né? Não, se tomasse call, tomasse call, quase flipando lá. Tomasse call, overcard e tal, se encontrar uma trinca, paciência, dá pra dar suck out. Então esse que é o ponto. Como eu fazia aquilo sempre, eu podia, em qualquer situação, rapidamente raciocinar. Então, no caso da última mão que a gente viu aqui, que ele betou seis em um pote de tipo 20. Se você faz isso com uma certa frequência, tanto por blefe, tanto por valor, você vai, por experiência, ver o que acontece quando você faz isso. E aí sabendo o que acontece quando você faz isso, você vai tomar as decisões lá na frente melhores. Que no caso, é o cara blefou. Então se você sabe que isso incita blefe, você nunca ia dar aquele check raise no turn. Porque você sabe que o cara tem um range de blefe maior que um range de valor nessa situação. Esse que é o ponto. Você até pode desenvolver, porque aí é legal você ter uma coisa individual do seu jogo. Uma coisa que só você faça, que você desenvolveu por conta própria, entendeu? Então, analisa a estrutura dessa jogada e aí, baseado nisso, você começa a aplicar ela um pouquinho. Lembrando que a gente está aqui não para falar qual é o certo ou o errado de jogar. A gente mostra os pensamentos que rolam por trás da mão e qual modo a gente jogaria de acordo com esses raciocínios. Tanto é porque, tipo, não é normal esse bet dele, por exemplo, na última mão que a gente mostrou, de 6 não pode entre bet e bet de 21. Só que o cara viu uma maneira de fazer o oponente errar, ele betando esse valor. Então é isso que as pessoas que diferenciam um bom jogador por um jogador mediano, por exemplo. Porque o cara consegue explorar situações que fogem do normal, entendeu? Então fazer, maximizar os ganhos dele. Exatamente. Se você jogar aquele que todo mundo está jogando, você vai ter o lucro que todo mundo está tendo. Então a ideia aqui, e é um negócio que eu falo muito, converso muito com meus alunos quando eu começo a dar coach, é que o pôquer tem que entender como funciona o raciocínio de pôquer para quando você estiver numa mão, você ser capaz de ir raciocinando. Então nunca, é aquele momento que você está no colégio, que a pessoa diferencia você aprender de fato com decoreba. Você tem que decorar coisa, uma hora você vai esquecer, não é impossível decorar tudo. E as situações do pôquer são muito individuais. Cada situação é uma, é uma mão, é um stack, é uma estatística diferente que você vai usar. Então a ideia é você ser capaz de processar essas informações e tomar a sua melhor decisão. Se eu chego e falo, ah, quando alguém é assim, com esse stack da Raze, você tem que fazer alguma coisa assim. Sem explicar o porquê, você pode ter a melhor memória do mundo. Daqui a um ano você vai ter esquecido, entendeu? É o famoso robô, né? O famoso robô, que não é o jeito de ganhar dinheiro nesse jogo. Vamos analisar aqui a nossa última mão. 7, 7 de sete. E o cara gosta de 7, 7? E será que vai trincar agora ou não? Não sei, não é tipo, com a conta que é forte. Se trincar, vou mudar para o iPulker e jogar só o Part 7. Não, Part 10 é fold. Não, Part 10 é do Raze. Não é que deu o Call, bateu o Flop 7, XX, check e fold. Check e fold, porque é muito forte esse Part 7 aqui. Que isso. Reg aqui. É, abriu 2,5 do seu, até que não é muito errado, digamos assim. A tendência é normal, 2,5. Hoje o pessoal está abrindo já, né? Sim. É, é o costume da Call. Aí, pelo fato de você ser, ó, às vezes... E o Big no Tribeta tanto? É, no Tribeta tanto eu gosto mais do Call do que a Tribeta, por conta disso. Não tem um reg agressivo no Big Blade. O reg também, o que abriu é um reg meio standard. Sem falar que o preço está bom aqui para dar Call. Então, 1,5, né? O cara fez 2,50. A gente já vê, tem que pagar só 2. E é 2 para ganhar 4. É, 2 para ganhar 4. Tipo, é tranquilo. Se a gente for ver aqui depois algumas testes de Cibete do cara, por exemplo. Uma Cibete do cara 83. A gente pode explorar isso. Pode dar aqui Rays com o flop. Então, dá para fazer uma do graça ainda. Então, Tribetão. O parceiro pagou aqui. E dessa vez não bateu 1,7. É, o Rays é perfeito. Não tem nem que... Bom, board melhor é impossível. Só que aquilo, né? Você sabe que o board é melhor é possível. Mas se o cara é um bom jogador, principalmente na LC, a pessoa já sabe. Pô, você vai sebetar aí o mandato do Wolverham praticamente sempre, né? Porque é um board C, quase Rays daria a chão pré-flop. 4-bet, chão. Fora isso, mas tem que sebetar, cara. Não tem. Tem muito azidama. Algum pocket pair também. Talvez que ele largue aí, sei lá, a parte 9. É difícil, né? É difícil. Não, acho que não é tão difícil, não, cara. A parte 9. Para você largar para uma sebet? Não, estou falando assim. Ah, não. Estou falando o range que ele, teoricamente, ele teria a ter. Ah, não. Eu sei, sim. Ah, tá. Estou pensando que está falando da parte 9. Ah, não. A parte 9 não larga, não. Não, para largar. A parte 9, azidama. É, a parte azidama. Acho que ele pode até ter umas porcariazinhas, tipo CT de conector e tal. É, também. Tipo, muito AX aqui. Então, acho que aqui é uma situação que sebet ok, porque o range do cara é grande. Então, é bem... É bem tranquilo. E... É meio bote, né? Tá ok. Se esse cara der call com, tipo, azidama, para a gente é bom. Tipo, eu acho que quando esse cara der call com azidama, não vai ser, por exemplo, para betar o turn, vai ser para ver um xodal barato. E ele vai ver um xodal barato é bom para a gente, então para ele não. Sim. Então, acho bem ok que a gente betar isso. E o parceiro deu... O parceiro deu call. É, deu sim. Ah, não muda muito, né? Mas se quiser... Aí vai ter duas opções, né? Ou você blefar e tentar mudar bala a bala, simulando o as e rei, ou partir para o check e ver a ação dele, o que ele faz. É, o problema com o blefe aqui, na minha opinião, é que quando você blefa, tem que pensar, ah, tô blefando, que mão? Que mão que eu quero fazer foldar? Então, assim, se você tá blefando, você quer fazer foldar dama a dama, até 9-9, por exemplo. É, dama a dama eu ainda tenho quase certeza que não tem, porque é muito raro o pessoal desse call. É, dá sopola. É, for bet, chão mesmo. Assim, as únicas mãos seriam... Nem rei, velho, sei lá. É, tipo... Se ele tá foldar um top-perde, esse jogo que parece agressivo... É, não tem como, eles... Só lagar o pocket-perde, sei lá. O Pardivalet também, eu acredito que ele tá 4-bet, talvez só o Raul e o Skoll ainda em NLC, mas a tendência também acho que é 4-bet, 4-bet de chão pré-flop. Concordo. É, eu acho que aqui, então, assim, as vezes pode passar um blefe contra, tipo, o 9-9 ou 10-10 da vida, mas não vale a pena você blefar, porque cada vez que você consegue blefar o 9-9, 10-10, e isso sim conseguir, você se valubetou contra um rei, por exemplo. Entendeu? E muito do que esse cara poderia dar float, não são mãos que flotam pra beta-turn. Então, por exemplo, você vai falar, o cara me flotou no flop com as de dama. O cara não tá pagando pra beta-turn, o cara tá pagando pra chegar no soldado mais e investir na frente. Então, dificilmente, óbvio, que as vezes vai aparecer o cara aqui com 10-9, 7, ele que vai beta-turn e você vai foldar na melhor mão. Por isso que aqui eu acho que eu gosto do check-fold no turn. Check. É, eu também acho que... Beta-fold, se não beta, check de novo no river. É, acho que como já deu 3-bet, o cara pagou a C-bet, eu tenho que dar check-fold também. Os caras vão mandar a falinha depois lá no programa. Se dá check-fold, sim. É, ficou rico que deu check-fold, né? Mas não é pisando check-hand, não tem que foldar as pessoas de mulher não, né? Ah, não, não tem isso, eu nem faço as coisas. Isso é peitudo, né? É o que o Goff me falou, o meu patrão me falou que esse cara é peitudo, viu? Damos o check. Check também. Check behind, né? Mais ou menos, como a gente... Oh, check-hand do river. Só faltava não bater o set, né? Isso, pô. Você conta que bate set, bate set, bate set. Você não vai até falar, não. Mentira, né? Como você vai falar que poker é... Joga lá, pô. Pai de set é bala, champ é flop em qualquer posição. Cara, vai bater sempre, cara. E aí? É agora? É. Agora era check-hiver, e agora? É, sim. Acho que tem duas opções aí, cara. Uma é um pouquinho mais complexa, assim, que eu digo, assim, pelo fato de ser middle stacks. Tipo, é você betar, tipo, 15 aí, sei lá, ou 14, que se o cara tiver um rei e for um bom jogador, tipo um rei-dama, sei lá, que resolveu dar check pra você tentar blefar e ele dá call. E você betar pra tentar tomar um raise e tal, ou sei lá, cara, é... Tipo, sei lá, não sei o que... Cara, eu gosto do check-hizer, hein? Por que eu gosto do check-hizer? Mas, assim, as mãos que... É, ele tem pocket pair, acho que, talvez, e tem muito AX também, talvez, a Azitama e a Azvalet, que ele pagou. É que se a mão que ele vai dar check-hiver, a única mão que ele beta aí seria o rei. Sim, mas o meu ponto é, se a gente sai betando, não é certeza que ele vai dar call com esse high, entendeu? Ele pode dar call às vezes com esse high, mas não é garantido. Se a gente sai betando, acho que, é, óbvio, que tem a chance de betar pequeno, ele dá raise, mas é um cara de NL100, não é garantido que ele vai dar. Então, acho que a maioria das vezes que a gente sai betando, o rei dá call, só. Então, assim, contra o rei, a gente ganha o call, contra o high, acho que... Então, mas sair betando, é entrando naquilo que eu te falei, né? É betar pouco pra tentar tomar um raise, tipo, o cara... Mas eu acho que a chance disso acontecer é pequeno, o cara dá raise, entendeu? Mas você acha que ele, tipo, se você betar aí 14, por exemplo, você acha que ele não é rei com o rei-dama? Acho que não, acho que esse cara não. Acho que esse cara vai querer, vai ver que deu, tipo, 7x8, fez dois par. É verdade, isso talvez seja melhor contra o jogador. É, contra o jogador, e o cara é 20x17, entendeu? Não faz sentido. Então, a gente dá check, porque esse cara... Acho que ele valoribeta rivaleste também. Ele vai valoribetar todos os reis, na minha opinião. E, às vezes, esse cara, tipo, óbvio que eu acho que ele vai dar check behind com esse high, mas, basicamente, pra mim, aqui é a nossa chance... E ele vai dar check behind com 9x9, 10x10 e tal. Então, por mais que eu acho que a gente perca um pouco de valor no tipo 9x9, 10x10 da vida... Sim. A vez que ele resolve ser descrente e dá call, tipo, Ice e rei aqui... E talvez se levelar também, né? Tipo, depois se dá check, o cara pagar com o rei também, tipo... Sim, é, exatamente. Quero se falar, ah, não acredito. É. E dá call. É verdade. Mas ele betou meio pote aqui. Tá maluco. Chorou tudo. Snap, né? Se tiver, ficou rico. Vai, chuta aí, rapidão. Cara, eu acho que é 8... 3, 3, velho. 3, 3? 3, 3. 3, 3. Não, 8x8. Acho 3x3 não, pelo fato de... Acho que 8x8 a mais. 8x8? É. Eu vou dizer esse rei. Eu vou dizer esse rei que não quis tribetar. Farbetar, né? É, não quis farbetar. Puxamos. Ah, puxamos. 8x7. 8x7. E o River, foi bom ou não? Nossa. Que quando? Ainda bate o out do cara. O out do cara. O out. 7x7 é forte aí. Aí depois tem que terminar o programa, né? Ah, com certeza. Não vou vender 7x7 aqui. Agora eu vou ficar rico, porque eu vou chegar em casa, abrir conta na iPod e jogar essa parte 7. Aí sim, não vai vir mais gravar aqui. Não tem que tomar outro cara pra gravar pra gente aqui. É isso, pessoal. Estamos terminando mais um programa. Quem quiser, manda a mão pra gente lá no Bueno09. arroba hotmail.com É, e segue a gente no Twitter. Arroba Bueno09 Ok no Poker Ok, U e K no Poker Até o próximo programa, pessoal. Um abraço. Música 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 Música